A Meep Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Accents, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na Meep Cards. Link na descrição. Reis do Fogo ou Fire King é um arquétipo de monstros bestas, bestas guerreiras e bestas aladas do atributo fogo, que se concentra principalmente na autodestruição. Na sua história, os Reis do Fogo vivem na Ilha do Rei do Fogo, uma ilha vulcânica situada nos mares do sul. Usando seus poderes sobre o elemento fogo, eles podem reencarnar, crescer e evoluir. Anos atrás, quando os Reis do Fogo viram seu templo ameaçado pelo exército atlante, eles revidaram com uma força igualmente poderosa. E isso foi o suficiente para manter os invasores longe de sua ilha. Mas a história deles vai muito além. Nesse vídeo, eu vou te contar a referência de cada membro do arquétipo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora para a Ilha dos Reis. Cada um dos monstros Reis do Fogo tem uma chama diferente ao seu redor, possivelmente indicando diferentes níveis de intensidade de suas chamas. Além disso, os monstros do Rei do Fogo parecem se basear em diferentes criaturas de diferentes mitologias asiáticas, hinduísmo e na cultura da Ilha de Bali, na Indonésia. Então, vamos conhecê-los. Começando com o Avatar do Rei do Fogo, Arvata. Quando um efeito de monstro for ativado enquanto esse monstro estiver no campo, efeito rápido. Você pode negar a ativação e se isso acontecer, destruir um outro monstro fogo na sua mão ou no campo. Se este card for destruído e enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro besta, besta guerreira ou besta alada de fogo no seu cemitério. Exceto o Avatar do Rei de Fogo, Arvata. Invoque-o por invocação especial, mas ele tem seus efeitos negados. E além disso, ele é destruído durante a fase final. Você só pode usar cada efeito de Avatar do Rei do Fogo, Arvata, uma vez por turno. Ele é inspirado em duas deidades. Primeiro, Arvata, o deus-elefante e montaria de Indra. Este elefante surgiu das águas quando os deuses agitaram o oceano. É por esta razão que o seu nome é derivado de Iravat, que significa produzido pelas águas. O elefante é a montaria de cada uma das oito deidades que presidem os oito pontos cardeais. Sua outra inspiração é Ganesha. É um dos mais conhecidos e venerados deuses do hinduísmo. Ganesha é considerado o removedor de obstáculos, proporcionador de sucesso e da fartura. Mestre do intelecto, da sabedoria e chefe do exército celestial. E por isso também, esta divindade é encontrada sempre na porta de todos os templos hindus. Avatar do Rei do Fogo, Barong. Se um monstro Rei do Fogo com a face pra cima que você controla for destruído por um efeito de card, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Durante a próxima fase de apoio, depois que esse card for destruído por um efeito de card e enviado para o cemitério, adiciona um card Rei do Fogo do seu deck à sua mão, exceto o avatar do Rei do Fogo, Barong. Ele é inspirado em Barong, que na mitologia Bali é o Rei dos Espíritos, líder das Forças do Bem e inimigo de Hangda, as Forças do Mal. Ele passou a ser de grande importância nos carnavais da China por usar uma máscara excêntrica. A luta entre as Forças do Bem e do Mal é representada em contos da Ilha de Bali, na Indonésia. E Barong representa a Força da Luz, é o protetor da humanidade. Avatar do Rei de Fogo, Kirin. Se um monstro Rei de Fogo com a face pra cima que você controla for destruído por um efeito de card, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Se este card for destruído e enviado para o cemitério, você pode enviar um monstro de fogo do seu deck para o cemitério. Ele é inspirado em Kirin, que é uma criatura quimérica da mitologia chinesa e do leste asiático, a qual simboliza bons presságios. É um dos quatro animais benevolentes, juntamente com o pássaro Fenguang, a tartaruga negra e o dragão. O Kirin é uma criatura amada por sua caridade, generosidade e grande respeito à vida. Avatar do Rei de Fogo, Yaksha. Se um monstro com a face pra cima, Rei de Fogo, que você controla é destruído por um efeito de card, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar por invocação especial este card da sua mão. Se este card é destruído e enviado para o cemitério, você pode destruir um card em sua mão ou que você controla. Você só pode usar este efeito de Avatar do Rei de Fogo Yaksha uma vez por turno. Yaksha é o nome de uma ampla classe de espíritos da natureza, geralmente benevolentes, que são responsáveis pela manutenção dos tesouros naturais escondidos na terra e das raízes das árvores. Eles aparecem na mitologia hindu e budista. Nas mitologias mencionadas, Yaksha tem uma dupla personalidade. Por um lado, pode ter a natureza de fadas inofensivas associadas a bosques e montanhas, mas também existe uma versão sombria dos Yaksha, que é uma espécie de fantasma chamado Buta, que assombra o deserto e arma emboscadas para devorar os viajantes. Avatar do Rei de Fogo Garunix Se um monstro rei de fogo com a face para cima que você controla for destruído por um efeito de card, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Se este card em sua posse for destruído por um efeito de card do oponente, seja em batalha ou por efeito de card, e enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro avatar do Rei de Fogo do seu deck. Ele é inspirado em Garuda, que é a figura mitológica presente nos mitos do hinduísmo. Originalmente, uma águia é um pássaro solar brilhante como fogo. É a montaria do Deus Vishnu, o próprio ser da natureza solar. Garuda é inimigo das serpentes ou das nagas, o destruidor delas. Ele é sempre mostrado espantando cobras e simbolizando a luta sem fim entre o bem e o mal, vida e morte. Ele é o poder celestial contra as preocupações terrenas. A força desse símbolo duplica quando está em companhia com Vishnu. Garuda é o emblema dos soberanos de raça solar. Também há a palavra Lada, o triplo Veda, um símbolo do verbo, ou seja, é o mesmo que a águia representa na iconografia cristã. Ele também é inspirado em Feng Wang. São pássaros chineses mitológicos que reinam sobre todos os outros pássaros. Garunix também tem uma evolução chamada Avatar Altíssimo do Rei de Fogo Garunix, mostrando o auge do seu poder. Durante a próxima fase de apoio, depois que esse card for destruído por um efeito de card e enviado para o cemitério, invoque esse card por invocação especial do seu cemitério. Ao fazê-lo, destrua todos os outros monstros no campo. Quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode invocar, por invocação especial, o monstro Rei de Fogo do seu deck, exceto Avatar Altíssimo do Rei de Fogo Garunix. Foi ele que defendeu a ilha do Rei do Fogo durante a batalha contra os Espiral enviados pelos Atlantes. Dizem que sua investida pode queimar a ilha inteira, e foi isso que ele fez na batalha final contra Poseidra, aquele que é considerado a serpente e seu maior inimigo. Isso só é possível, pois como a fênix, Garunix sempre renasce no vulcão da Ilha do Fogo. Esse é o ciclo dos Reis do Fogo. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelas. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.